Olá, bom dia amigos, sejam bem-vindos ao canal Vida Abundante e para esta manhã a meditação nós vamos falar sobre o desânimo. Está desanimado? Olha só o que diz no livro de Esaías capítulo 12 versículos de 1 a 6 dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos relembrai que ele é excelso, o seu nome, cantai louvores ao Senhor porque fez coisas grandiosas saibais isto em toda a terra, exulta e jubila ó habitantes de Sião porque grande é o santo de Israel no meio de ti queridos, o desânimo pode vir sobre nós, mas o problema é permanecer desanimado a palavra de Deus diz aqui que nós devemos neste dia, no dia do desânimo orar, buscar ao Senhor, render graças a Ele, entrar em comunhão com Deus, relacionamento, oração, busca sincera, louvor ou seja, você precisa fazer alguma coisa em relação você e Deus para que o desânimo fuja de você desanimar é lutar contra a vida se por um lado a expansão de vida, a vida abundante que há em Jesus Cristo requer um ânimo, requer uma ação sua para que isso aconteça o desânimo, digo ao modo, é ao contrário, afasta você dessa promoção da vida quando o desânimo bater a sua porta, lembre, há um Deus todo poderoso um Deus que sustenta todo o universo em suas mãos e que está de olho e está bem próximo de você neste dia, clame ao Senhor, busque a presença dEle leia a palavra, faça oração, cante louvores, ligue para alguém, peça ajuda busque Deus, porque você não pode ficar desanimado antes, a sua vida, a sua progressão, pessoas, amigos dependem do seu ânimo, da sua presença a Deus você já imaginou eu aqui desanimado gravando um devocional? não pode, pelo contrário mas pode me ocorrer de eu ficar desanimado? pode, mas nesta hora eu busco a presença do Senhor e Ele renova as minhas energias, porque Ele é o Todo-Poderoso Deus te abençoe nesse dia fora o desânimo e viva a presença de Deus em você Senhor, eu te louvo pela vida deste meu irmão se hoje Ele está passando por algum tipo de desânimo Senhor, nesta oração intercessória que Ele receba a força que Ele precisa agora para buscar a Tua presença voltar a sorrir, voltar a viver voltar a ter ânimo voltar a ter disposição para buscar a Tua presença em nome de Jesus, amém amém? queridos, deixe um joinha aqui embaixo se inscreva no canal e compartilhe nós já passamos dos 800 inscritos isso é uma alegria para o meu coração que Deus te abençoe e nos vemos amanhã até lá, fique na paz Deus te abençoe